O depoimento durou mais de uma hora. A filha do policial civil assassinado relatou para a delegada detalhes de um relacionamento agressivo que durou cerca de um ano. Segundo a vítima, Felipe Gabriel sempre foi uma pessoa bastante violenta. E devido a esse comportamento, ela tinha medo de denunciar o agressor. Ela disse, olha doutora, eu nunca denunciei, apesar de sofrer durante um ano, eu nunca denunciei ele por medo, porque ele realmente ameaçava, ameaçava a minha família, meu filho. E não adiantou nada, aconteceu o pior. A mulher também confirmou que Felipe Gabriel não tem porte de arma, como todos pensavam. Ele foi, há algum tempo atrás, policial penal, com aquelas indicações, né, que eles chamavam de CINVI. Mas ele não é mais, portanto, ele não tem porte de arma. Mas como Felipe Gabriel conseguiu com tanta rapidez informações sobre essas denúncias, que podem ter motivado a ira do suspeito? Não tem como esse sistema da polícia, ele é muito seguro. Então não tem como falar em ter se hackeado. O que a gente acredita é que alguém repassou para ele essas informações. A delegada da Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia trabalhou até tarde para formalizar o pedido de prisão preventiva contra Felipe Gabriel. Segundo ela, colocar o suspeito atrás das grades é uma questão de honra para a polícia. Era o mínimo que a polícia podia fazer em homenagem ao nosso colega. Porque qualquer outra situação seria a mesma coisa. A polícia civil não pouparia esforços nesse sentido. Mas ele foi extremamente covarde a gente ver nos vídeos como é que ele agiu. A vítima estava totalmente indefesa, né, e ele não teve a menor consideração.